Livro A Cruz, de John Charles Ryle Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Galatas 6, verso 14 Introdução O que você pensa e sente a respeito da cruz de Cristo? Às vezes você vive em uma nação cristã, provavelmente frequenta o culto de uma igreja cristã. Talvez tenha sido batizado em nome de Cristo, professa e pensa ser um cristão. Tudo isso é o que se pode dizer de milhões no mundo, mas tudo isso não é resposta à minha pergunta. O que você pensa e sente sobre a cruz de Cristo? Quero mostrá-lo o que o maior cristão de todos os tempos pensou sobre a cruz de Cristo. Ele escreveu a sua opinião e deu o seu julgamento com palavras que não podem ser confundidas. O homem a quem me refiro é o apóstolo Paulo. Suas palavras são encontradas na carta que o Espírito Santo o inspirou a escrever aos Galatas. As palavras em que o seu julgamento é estabelecido são essas. Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6, verso 14 O que Paulo quis dizer com isto? Ele pretendia declarar fortemente que não confiava em mais nada, se não em Jesus Cristo crucificado para o perdão dos seus pecados e para a salvação da sua alma. Que outros, se quisessem, procurassem a salvação noutro lugar. Que outros, se quisessem, confiassem em outras coisas para o perdão e a paz. Mas ele, o apóstolo, estava determinado a descansar sobre nada, apoiar-se em nada, construir a sua esperança sobre nada e colocar a sua confiança e a sua glória em nada, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Leitor, deixe-me falar contigo sobre este assunto. Acredite, é de suma importância. Não se trata de mera controvérsia. Não é um daqueles pontos em que os homens podem concordar em divergir e sentir que as diferenças não os afastarão do céu. Um homem deve estar certo sobre este assunto ou estará perdido para sempre, céu ou inferno, felicidade ou miséria, vida ou morte, benção ou maldição no dia final. Tudo depende da resposta a esta pergunta. O que você pensa sobre a cruz de Cristo? O apóstolo Paulo poderia se gloriar em muitas coisas se tivesse pensado como alguns o fazem hoje. Se existiu alguma vez uma pessoa na Terra que tivesse algo que poderia se gabar, esse homem era o grande apóstolo dos gentios. Se ele não se atreveu a gloriar-se, quem deveria? Ele nunca se gloriou nos seus privilégios nacionais. Era judeu de nascimento, hebreus dos hebreus. Filipenses 3, verso 5. Ele nunca disse isso, mas declarou que o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3, verso 7. Ele nunca glorificou em nada desse tipo, nunca, nem por um momento. Ele nunca se gloriou nas suas próprias obras. Nunca ninguém trabalhou tanto para Deus como ele trabalhou. Ele era mais abundante em trabalhos do que qualquer outro apóstolo. Segundo Coríntios 11, verso 23. Nenhum homem vivo pregou tanto, viajou tanto e suportou tantas dificuldades pela causa de Cristo. Nunca ninguém converteu tantas almas, fez tanto bem ao mundo e foi tão útil à humanidade. Nenhum pai da igreja primitiva, nenhum reformador, nenhum puritano, nenhum missionário, nenhum ministro, nenhum leigo e nenhum homem poderia ser nomeado que tivesse realizado tantas boas obras como o apóstolo Paulo. Mas será que ele alguma vez se gloriou nelas, como se fossem seus méritos para salvar a sua alma? Nunca, nunca, nem por um momento. Ele nunca se gloriou nos seus conhecimentos. Era um homem de grandes dons naturais e após convertido, o Espírito Santo deu-lhe até maiores dons. Era um pregador poderoso, um orador poderoso e um escritor poderoso. Ele era tão bom com a sua caneta como com a sua língua. Ele poderia raciocinar igualmente bem com os judeus e com os gentios. Ele poderia discutir com os infiéis em Corinto, com os fariseus em Jerusalém ou com o povo orgulhoso na Galáxia. Ele sabia muitas coisas profundas. Ele tinha estado no terceiro céu e tinha ouvido palavras indescritíveis. Segundo o Coríntios 12, versos 1 a 4. Ele havia recebido o Espírito de profecia, no qual podia explicar as coisas que estavam por vir. Mas será que ele alguma vez se gloriou no seu conhecimento, como se o pudesse justificar perante Deus? Nunca, nunca, nem por um momento. Ele nunca se gloriou nas suas graças. Se existiu alguma vez que abundasse em graça, esse homem era Paulo. Ele estava cheio de amor. Com que ternura e afeto ele costumava escrever as suas cartas. Ele podia sentir pelas almas perdidas o que uma mãe sentia pelo seu filho. Ele era um homem corajoso. Ele não se importava com quem se opunha quando a verdade estava em jogo. Não se importava com os riscos que corria quando as almas podiam ser conquistadas. Ele era um homem que abandonava a si próprio, na fome e na sede, em muitos jejum, no frio e na nudez. Segundo o Coríntios 11, verso 27. Ele era um homem humilde. Julgava-se menos do que o menor de todos os santos e o maior dos pecadores. Efésios 3, verso 8 e 1 Timóteo 1, verso 15. Ele era um homem de oração. No início das suas epístolas, expressava-se como um homem agradecido. Os seus agradecimentos e as suas orações andaram lado a lado, mas ele nunca se gloriou em tudo isso, nunca se valorizou por causa disso, nunca descansou as esperanças da sua alma sobre isso. Oh, não, nunca, nem por um momento. Ele nunca se gloriou na sua eclesiástica. Se alguma vez existia um bom clérigo, esse homem era Paulo. Ele foi um apóstolo escolhido, foi um fundador de igrejas e ordenador de ministérios. Timóteo e Tito e muitos anciãos receberam a sua primeira comissão das suas mãos. Ele começou os serviços em muitos lugares escuros, praticou e ensinou sobre a ceia do Senhor, e realizou muitas reuniões para oração, louvor e pregação. Estabeleceu a disciplina em muitas igrejas. Ele descreveu as qualificações para bispos e diáconos, e explicou como ajudar as viúvas e honrar os anciãos. 1 Timóteo 3, versos 1 e 1 Timóteo 5, versos 25. Mas será que ele alguma vez se gloriou do seu ministério e na sua igreja? Será que falou alguma vez como se a sua eclesiástica o salvasse, o justificasse, removesse os seus pecados e o tornasse aceitável perante Deus? Oh, não, nunca. Nunca, nem por um momento. E agora, considere o que eu digo. Se o apóstolo Paulo nunca se gloriou em nenhuma dessas coisas, quem, em todo o mundo, de uma ponta a outra, tem algum direito a gloriar-se nessas qualidades? Se Paulo disse, Deus me livre de gloriar em qualquer coisa, exceto na cruz, quem ousaria dizer, tenho algo em que me gloriar? Sou um homem melhor que Paulo? Quem, entre os leitores deste pequeno livro, que confia em qualquer bondade própria? Quem é que está a apoiar-se nas suas próprias realizações, na sua própria moral, ou nos seus próprios desempenhos de qualquer tipo? Quem é que coloca o peso da sua alma em qualquer coisa própria no menor grau possível? Quem, entre os leitores deste livro, que confia na sua filiação em uma igreja para a salvação de sua alma? Quem se valoriza no seu batismo, ou na ceia do Senhor, ou na sua presença na igreja aos domingos, ou os seus cultos diários durante a semana e diz a si próprio, ó, o que é que me falta? Aprenda hoje, que tu não és como Paulo. O vosso cristianismo não é o cristianismo do Novo Testamento. Paulo não se gloriou em nada a não ser na cruz de Cristo, e nem você deveria. Cuidado com a justiça própria. A justiça própria mata dezenas de milhares. Vai e estuda a humildade com o grande apóstolo dos gentios. Vai e sente-se com Paulo ao pé da cruz. Abandone o seu orgulho secreto. Lance fora suas ideias vãs de sua própria bondade. Agradece se tiveres graça, mas nunca te glorize nela por um momento. Trabalhe para Cristo com coração, alma, mente e força. Mas nunca sonhe por um segundo em colocar confiança em qualquer obra sua. Pensai, vós que consolais com algumas ideias fantasiosas da vossa própria bondade. Pensai, vós que envolveis na noção de que tudo deve estar certo, caso você esteja na igreja. Então pensai por um momento. Que fundação arenosa estás a construir? Pense por um momento em como as suas esperanças e apelos serão miseravelmente traiçoeiros na hora da morte e no dia do julgamento. O que quer que os homens possam dizer de sua própria bondade enquanto são fortes e saudáveis? Pouco terão a dizer quando estiverem doentes e prestes a morrer. Qualquer que seja o mérito que se possa ver nas suas próprias obras aqui neste mundo são como trapos de imundíces quando comparado à obra de Cristo. A luz desse grande dia de julgamento fará uma diferença maravilhosa na aparência de todos os seus feitos. Irá despojar o ouro, enrugar a aparência e expor a podridão de muitas ações que agora são chamadas boas. O seu trigo provará não ser mais que palha e o seu ouro será como escória. Milhões das chamadas boas obras terão revelado ser totalmente defeituosas e sem graça. Eram genuínas e valorizadas entre os homens, mas se revelaram leves e sem valor na balança de Deus. Serão consideradas como os sepulcros caiados, justos e bonitos por fora, mas cheios de corrupção por dentro. Ó, coitado do homem que pode ansiar pelo dia do julgamento e colocar a sua alma em qualquer coisa que lhe pertença. Mais uma vez digo, cuidado com a justiça própria. Algumas pessoas recebem tanto mal das suas virtudes fantasiosas como outras recebem dos seus pecados. Preste atenção para que não sejais um. Não descanseis até o seu coração bater em sintonia com o de Paulo. Não descanseis até poder desdizer com ele, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é uma expressão que é usada com mais de um significado na Bíblia. O que Paulo quis dizer quando disse, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na epístola aos Gálatas, este é o ponto que eu gostaria de deixar claro. A cruz, por vezes, significa aquela cruz de madeira onde o Senhor Jesus foi pregado e morto no Monte Calvário. Isto era o que Paulo tinha na sua mente quando disse aos filipenses que Cristo se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, verso 8. Esta não é, contudo, a cruz em que Paulo se gloriou. Ele teria encolhido de horror com a ideia de se gloriar num mero pedaço de madeira. A cruz, por vezes, significa as aflições e provações que os crentes em Cristo têm de passar, se seguirem fielmente a Cristo por causa de sua fé. Este é o sentido em que o nosso Senhor usa a palavra quando diz, quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10, verso 38. Esse também não é o sentido em que Paulo usou a palavra quando escreveu aos Gálatas. Ele sabia bem desta cruz, carregava-a pacientemente, mas ele não estava falando dela no versículo deste estudo. Mas, em alguns lugares, a cruz também indica a doutrina de que Cristo morreu pelos pecadores na cruz. A expiação que ele fez pelos pecadores por meio de seu sofrimento por eles na cruz. O sacrifício completo e perfeito pelo pecado que ele ofereceu quando ele deu seu próprio corpo para ser crucificado. Em suma, esta única palavra, cruz, significa Cristo crucificado, o único Salvador. Este é o significado em que Paulo usou a expressão quando disse aos Coríntios que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1, verso 18. Este é o significado em que ele escreveu aos Gálatas, Deus me livre de me gloriar exceto na cruz. Ele simplesmente quis dizer, não me glorio em nada mais que Cristo crucificado para a salvação da minha alma. Querido leitor, Jesus Cristo crucificado foi a alegria, o deleite, o conforto, a paz, a esperança, a confiança, o fundamento, o lugar de descanso, a arca, o refúgio, a comida e o remédio da alma de Paulo. Ele não pensou no que ele próprio havia feito ou sofrido como mérito. Ele não meditou na sua própria bondade ou na sua própria retidão. Ele gostava de pensar no que Cristo havia feito e no que ele tinha sofrido na morte de Cristo, na justiça de Cristo, na expiação de Cristo, no sangue de Cristo e na obra terminada de Cristo. E nisto ele se gloriava. Este era o sol da sua alma. Este era o tema sobre o qual Paulo gostava de pregar. Ele proclamou aos pecadores que o Filho de Deus havia derramado o sangue do seu próprio coração para salvar as almas escolhidas. Ele andou pelo mundo para dizer às pessoas que Jesus Cristo as amava e havia morrido pelos seus pecados na cruz. Tomai nota de como ele disse aos coríntios. Vós entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, verso 3. Porque decidi nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. Nada além da expiação e sacrifício satisfatório de Cristo na cruz, a obra completa da nossa redenção. Isso é no que Paulo se gloriava. Paulo, um blásfemo e perseguidor fariseu, tinha sido lavado no sangue de Cristo. Ele não conseguiu manter a sua alma em relação a isso. Ele nunca se cansou de contar a história da cruz. Este é um assunto em que ele gostava de se deter quando escrevia aos crentes. E é maravilhoso observar como as suas epístolas estão geralmente cheias dos sofrimentos e da morte de Cristo. E como atropelam com pensamentos que respiram e palavras que ardem sobre o amor e o poder poderoso de Cristo. O seu coração parecia estar cheio deste assunto. Ele expandia este assunto constantemente. Voltava a ele continuamente. É o fio dourado que percorre todos os seus ensinamentos doutrinários e exortações práticas. Ele parecia pensar que o cristão mais santo nunca poderia ouvir demais sobre a cruz. Foi por isso que ele viveu toda a sua vida desde o tempo da sua conversão. Ele disse aos gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, verso 20 O que o tornou tão forte para trabalhar? O que o levou a querer tanto trabalhar? O que o tornou tão desesperado no esforço de salvar alguns? O que o tornou tão perseverante e paciente? Vou contar-vos o segredo. Ele foi sempre alimentado pela fé no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. Jesus crucificado era a comida e a bebida de sua alma. E pode estar certo de que Paulo tinha razão. Depender da cruz de Cristo para fazer expiação pelos pecadores é a verdade central em toda a Bíblia. Essa é a verdade com que vemos quando abrimos em Gênesis a semente da mulher que feriu a cabeça da serpente e foi ferida em seu calcanhar. Não é mais que uma profecia de Cristo crucificado. Esta é a verdade que brilha através da lei de Moisés e da história dos judeus. O sacrifício diário, o cordeiro da Páscoa e o derramamento contínuo de sangue no tabernáculo e no templo. Todos eram emblemas de Cristo crucificado. Esta é a verdade que vemos na visão do céu antes de encerrarmos o livro de Apocalipse. No meio do trono e dos quatro animais e no meio dos anciãos é nos dito que estava um cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse 5, verso 6. Mesmo no meio da glória celestial temos a visão de Cristo crucificado. Tire a cruz de Cristo e a Bíblia é um livro sombrio. É como os hieróglifos egípcios sem a chave que interpreta o seu significado curioso e maravilhoso mas sem utilidade real. Considerem o que eu digo você pode saber muito sobre a Bíblia pode conhecer os contornos de suas histórias e as datas dos acontecimentos descritos tal como um homem conhece a história da Inglaterra. Pode saber os nomes dos homens e mulheres mencionados tal como um homem conhece César, Alexandre o Grande ou Napoleão. Você pode conhecer vários preceitos da Bíblia e admirá-los tal como um homem admira Platão, Aristóteles ou Sêneca. Mas se ainda não descobriu que Cristo crucificado é o fundamento de todo o volume você tem lido a sua Bíblia com muito pouco proveito. A sua religião é um céu sem sol um arco sem brilho uma bússola sem agulha um relógio sem mola ou uma lâmpada sem óleo não o confortará e não irá libertar a sua alma do inferno. Considerem novamente o que eu digo podeis saber muito sobre Cristo com uma espécie de conhecimento da cabeça podeis saber quem ele era onde nasceu e o que ele fez podeis conhecer os seus milagres os seus ditos e as suas profecias e as suas ordenanças podeis saber como ele viveu como sofreu e como morreu mas se não conheceres o poder da cruz de Cristo por experiência se não souberes sentir dentro de ti que o sangue derramado naquela cruz lavou os teus pecados particulares e a menos que estejais disposto a confessar que a tua salvação depende inteiramente da obra que Cristo fez sobre a cruz Cristo não será para ti de proveito algum somente saber o nome de Cristo não irá te salvar tendes de conhecer a sua cruz e o seu sacrifício ou irá morrer nos vossos pecados enquanto viver tenha cuidado com uma religião em que pouco se fala da cruz vive-se uma época em que este aviso é tristemente necessário cuidado volto a dizer com uma religião sem a cruz centenas de lugares de culto existem hoje em dia nos quais há quase tudo exceto a cruz há carvalhos esculpidos e pedras esculpidas há vitrais e pinturas brilhantes há serviços solenes e uma ronda constante de ordenanças mas a verdadeira cruz de Cristo não está lá Jesus crucificado não é proclamado no púlpito o cordeiro de Deus não é levantado e a salvação pela fé nele não é proclamada portanto tudo está errado cuidado com tais locais de culto eles não teriam satisfeito o apóstolo Paulo milhares de livros religiosos são publicados hoje em dia em que há de tudo exceto a cruz estão cheios de indicações sobre os sacramentos e elogios para a igreja abundam em exortações sobre a vida santa e regras para a obtenção da perfeição tem muitas imagens de cruzes tanto dentro como na capa mas a verdadeira cruz de Cristo é deixada de fora o salvador e o seu amor perfeito não são mencionados ou são mencionados de forma não bíblica por causa disso são piores que inúteis cuidado com tais livros eles nunca teriam satisfeito o apóstolo Paulo Paulo gloriava-se somente na cruz põe a Jesus crucificado completamente diante dos olhos da sua alma não dê ouvidos a qualquer ensinamento que possa colocar alguma coisa entre você e ele não caia no velho erro dos gálatas não pense que alguém será melhor guia do que os apóstolos não tenha vergonha dos velhos caminhos por onde andavam homens que eram inspirados pelo Espírito Santo não deixe que a conversa vaga de homens que falam muitas palavras inchadas sobre catolicidade igreja ministério perturbem a sua paz e o façam soltar as suas mãos da cruz igrejas ministros sacramentos irmãos são todos úteis no seu caminho mas não são Cristo crucificado não dês a honra de Cristo a outro além de Cristo aquele porém que se gloria glorie-se no Senhor segundo Coríntios 10 verso 17 por que todo cristão deve se gloriar na cruz sinto que devo dizer algo sobre este ponto por causa da ignorância que prevalece sobre ele suspeito que muitos não vejam nenhuma glória e beleza peculiar no tema da cruz de Cristo pelo contrário acham doloroso humilhante e degradante eles não veem muito lucro na história de sua morte e sofrimento eles veem essa história de cruz como uma coisa desagradável creio que tais pessoas estão completamente erradas creio ser uma coisa excelente o fato de estarmos continuamente vivendo sobre a cruz de Cristo é bom ser recordado frequentemente de como Jesus foi traído nas mãos de homens maus como eles conspiraram com o julgamento mais injusto como cuspiram nele açoitaram espancaram e o coroaram com espinhos como o levaram como um cordeiro para o matadouro sem o seu murmúrio ou resistência como espetaram os pregos nas suas mãos e pés e colocaram no calvário entre dois ladrões como três passaram com uma lança como zombaram dele no seu sofrimento e o deixaram pendurado nu e assangrar até morrer sim é bom ser lembrado de todas essas coisas não foi por acaso que a crucificação é descrita quatro vezes no novo testamento há poucas coisas que os quatro escritores dos evangelhos descrevem em geral se Mateus Marcos e Lucas dizem alguma coisa na história do nosso senhor João não o diz mas há uma coisa em que os quatro descrevem de forma detalhada a história da cruz isto é um fato revelador e não deve ser negligenciado as pessoas parecem esquecer que todos os sofrimentos de Cristo na cruz foram pré-determinados não atacaram ele por acaso ou por acidente tudo foi planejado e determinado desde toda a eternidade a cruz foi prevista e pré-determinada para a salvação dos pecadores nos propósitos de Deus a cruz foi erguida desde a eternidade nenhum só palpitar de dor sentiu Jesus nem uma só gota de sangue precioso derramou Jesus que não tenha sido nomeado há muito tempo a sabedoria infinita determinou que a redenção deveria ser feita pela cruz sabedoria infinita que Cristo trouxe no tempo devido ele foi crucificado pelo conselho determinado e pré-ciência de Deus as pessoas parecem esquecer que todos os sofrimentos de Cristo na cruz eram necessários para a salvação do homem ele tinha de suportar os nossos pecados só com as suas feridas poderíamos ser curados este era o único pagamento da nossa dívida que Deus aceitaria este era o grande sacrifício do qual dependia nossa vida eterna se Cristo não tivesse ido à cruz e sofrido no nosso lugar o justo pelos injustos não teria havido uma centelha de esperança para nós porque aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus segundo Coríntios 5 verso 21 teria havido um grande abismo entre nós e Deus que nem um homem jamais poderia ter passado as pessoas parecem esquecer que todos os sofrimentos de Cristo foram suportados de acordo com sua própria vontade ele não se encontrava sob coação de sua própria escolha ele deu a sua vida da sua própria escolha ele foi até a cruz para terminar o trabalho que veio fazer ele poderia ter facilmente convocado legiões de anjos com uma palavra e espalhado Pilatos Herodes e todos os seus exércitos como palha diante do vento mas ele estava disposto a sofrer o seu coração estava determinado a salvar os pecadores ele estava decidido a abrir uma fonte para todo pecado e impureza derramando seu próprio sangue quando penso em tudo isso não vejo nada de doloroso ou desagradável no tema da cruz de Cristo pelo contrário vejo sabedoria e poder paz e esperança alegria e contentamento conforto e consolo quanto mais tempo mantenho a cruz em meus pensamentos mais me sinto satisfeito por ter mais a aprender aos pés da cruz do que em qualquer outro lugar do mundo como posso conhecer o cumprimento e a amplitude do amor de Deus Pai por um mundo pecaminoso onde o veria mais exposto devo olhar para o seu glorioso sol brilhando diariamente sobre os ingratos e malvados devo olhar para o tempo de colheita regressando em sucessão anual regular sim mas posso encontrar uma prova de amor mais forte do que qualquer outra coisa desse tipo esse amor está explícito na cruz de Cristo vejo nela não a causa do amor do Pai mas o efeito Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores Romanos 5 verso 8 lá vejo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para morrer e sofrer para que todo o que nele crie não pereça mas tenha vida eterna João 3 16 sei que o Pai nos ama porque ele não nos ocultou o seu filho o seu único filho por vezes posso imaginar que Deus Pai é demasiadamente elevado e santo para cuidar de criaturas tão miseráveis e corruptas como nós mas não posso não devo e não me atrevo a pensar nisso quando olho para a cruz de Cristo será que posso saber quão excessivamente pecaminoso e abominável é o pecado aos olhos de Deus onde veria isso mais completamente ilustrado devo voltar-me para a história do dilúvio e ler como o pecado afogou o mundo devo ir à costa do mar morto e observar o que o pecado fez a Sodoma e a Gomorra devo voltar-me para os judeus errantes e observar como o pecado os espalhou pela face da terra não pois consigo encontrar maior prova e essa prova é olhando para a cruz de Cristo ali vejo que o pecado é tão negro e condenável que só o sangue do próprio Filho de Deus o pode lavar ali vejo que o pecado me separou tanto do meu santo Criador que todos os anjos no céu nunca poderiam ter feito a paz entre nós nada nos poderia reconciliar a não ser a morte de Cristo se ouvisse a conversa miserável dos homens orgulhosos poderia por vezes imaginar que o meu pecado não era tão pecaminoso mas não posso pensar pouco sobre o pecado quando olho para a cruz de Cristo posso conhecer a plenitude da salvação que Deus providenciou aos pecadores onde haveria mais distintamente devo ir às declarações gerais da Bíblia sobre a misericórdia de Deus devo descansar na verdade geral de que Deus é um Deus de amor ó não eu olharei para a cruz de Cristo não encontro bálsamo para uma consciência dolorida e um coração perturbado como a visão de Jesus morrendo por mim na cruz amaldiçoada ali vejo que foi feito um pagamento completo de todas as minhas enormes dívidas a maldição daquela lei que quebrei caiu sobre aquele que sofreu no meu lugar as exigências dessa lei são todas satisfeitas o pagamento foi feito por mim até mesmo os centavos e isso não será exigido duas vezes por vezes posso imaginar que fui demasiadamente mal para ser perdoado o meu próprio coração por vezes sussurra que sou demasiadamente inico para ser salvo porém tenho uma resposta para as minhas dúvidas o derramamento de sangue no calvário tenho a certeza de que existe um caminho para o céu para o mais vil dos homens quando olho para a cruz encontraria eu fortes razões para ser um homem santo para onde devo olhar devo apenas ouvir os dez mandamentos devo estudar os exemplos dados na bíblia do que a graça pode fazer devo meditar sobre as recompensas do céu e os castigos do inferno não existe um motivo mais forte do que esses sim olharei para a cruz de Cristo ali vejo o amor de Cristo que me constrange a viver não para mim próprio mas para ele lá vejo que sou comprado por um alto preço como Paulo disse aos coríntios porque fostes comprados por preço agora pois glorifiquei a Deus no vosso corpo primeiro coríntios 6 verso 20 estou vinculado pelas obrigações mais solenes de glorificar Jesus com meu corpo e espírito nos quais estes são dele na cruz vejo que Jesus se entregou por mim não só para me redimir de toda a iniquidade mas também para me purificar e fazer de mim uma pessoa peculiar e zelosa ele carregou os meus pecados no seu próprio corpo sobre o madeiro para que eu morto para o pecado vivesse para a justiça não há nada tão santificante como uma visão clara da cruz de Cristo que crucifica o mundo para nós e nós para o mundo pois os que são de Cristo crucificam a carne com os seus afetos e luxúrias se vivemos no espírito andemos também no espírito Galatas 5 verso 25 como podemos amar o pecado quando nos lembramos que por causa dos nossos pecados Jesus morreu certamente ninguém poderia ser tão santo como os discípulos de um senhor crucificado poderia eu aprender a estar contente e alegre sobre todos os cuidados e ansiedades da vida que escola eu deveria frequentar como devo atingir esse estado de espírito mais facilmente devo eu considerar a soberania de Deus a providência de Deus o amor de Deus sim é bom que o faça mas tenho ainda um argumento melhor olharei para a cruz de Cristo sinto 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 aquele que não poupou seu filho mas que o entregou para morrer por mim certamente com ele me dará tudo o que preciso aquele que suportou essa dor por minha alma certamente não me ocultará nada que seja bom aquele que fez as coisas grandiosas por mim sem dúvida também fará as coisas menores aquele que deu seu próprio sangue para me arranjar uma casa irá inquestionavelmente fornecer-me tudo o que é necessário ao longo do caminho não há melhor escola para aprender sobre o contentamento do que estar aos pés da cruz posso reunir argumentos para esperar que nunca seja rejeitado para onde devo ir para os encontrar devo olhar para as minhas próprias graças e presentes devo ter conforto na minha própria fé amor zelo ou oração devo voltar-me para o meu próprio coração e dizer este mesmo coração nunca será falso e frio ó não Deus nos livre vou olhar é para a cruz de Cristo este é o meu grande argumento este é o meu pilar principal não posso pensar que aquele que passou por tais sofrimentos para redimir a minha alma deixará essa alma perecer após ter se lançado sobre ele ou não o que Jesus pagou Jesus certamente guardará porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir nem os poderes nem a altura e nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos 8 Romanos 8 verso 38 ele pagou caro por isso ele não perderá ele morreu por mim quando eu ainda era um pecador imundo ele nunca me abandonará após ter colocado a minha esperança nele ah quando Satanás tentar o povo de Cristo devemos dizer a Satanás para olhar para a cruz e agora entendes o porquê todos os cristãos deveriam gloriar-se na cruz não é de admirar o fato de que alguém possa ouvir a mensagem da cruz e permanecer impassível declaro não conhecer maior prova da depravação do homem do que quando o homem não vê nada na cruz nossos corações podem ser chamados de duros os olhos da nossa mente podem ser chamados de cegos toda a nossa natureza pode ser chamada de doente todos podemos ser chamados de mortos quando a cruz de Cristo é ouvida porém negligenciada certamente podemos retomar as palavras do profeta e dizer ouvi ó céus e dá ouvidos ó terra coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra Isaías 1 verso 2 Cristo foi crucificado pelos pecadores no entanto muitos cristãos vivem como se ele nunca tivesse sido crucificado a cruz é a grande peculiaridade da religião cristã outras religiões tem leis e preceitos morais formas e cerimônias recompensas e punições essas religiões não nos falam de um salvador sofredor elas não nos podem mostrar a cruz esta é a coroa e a glória do evangelho miserável é de fato aquele ensinamento religioso que se autodenomina cristão mas que não contém nada da cruz um homem que ensina desta forma seria como um bom professor que explica o sistema solar mas não diz nada aos seus ouvintes sobre o sol a cruz é a força de um servo de Deus sem a cruz eu me sentiria como um soldado sem armas um artista sem o seu lápis um piloto sem a sua bússola ou um operário sem as suas ferramentas que outros se o desejarem preguem a lei e a moralidade que outros exponham os terrores do inferno e as alegrias do céu que outros encharquem as suas congregações com ensinamentos sobre os sacramentos e a igreja porém me dê a cruz de Cristo esta é a única alavanca que virou o mundo de cabeça para baixo e fez com que os homens abandonassem os seus pecados se a pregação da cruz não o fizer nada o fará um homem pode começar a pregar com o conhecimento perfeito do latim grego e hebraico mas fará pouco ou nenhum bem aos seus ouvintes a menos que conheça a cruz nunca houve um ministro que tivesse feito muito pela conversão de almas que não se debruçasse sobre Cristo crucificado Lutero Hutterford Whitefield e McShane foram todos excelentes pregadores da cruz o Espírito Santo tem o prazer de abençoar esta pregação ele adora honrar aqueles que honram a cruz a cruz é o segredo do sucesso missionário nada mais do que isto move o coração dos pagãos à medida que a cruz é erguida as missões prosperam esta é a arma que tem conquistado vitórias sobre corações de todos os tipos em todos os cantos do globo africanos hindus chineses e outros todos sentiram o poder da cruz irmãos disse um índio norte-americano após a sua conversão sou um pagão sei como pensam os pagãos uma vez chegou um pregador e começou a explicar nos que havia um Deus mas dissemos para regressar do lugar onde veio outro pregador veio e disse-nos para não mentir nem roubar nem beber mas nós não lhe demos ouvidos finalmente veio outro um dia minha cabana e disse vim ter convosco em nome do Senhor do céu e da terra para vos fazer saber que ele vos fará felizes e vos libertará da miséria para este fim ele tornou-se um homem deu a sua vida em resgate e derramou o seu sangue pelos pecadores não pude esquecer essas palavras falei aos outros índios e assim começou a despertar uma esperança entre nós digo portanto pregue os sofrimentos e a morte de Cristo nosso Salvador se desejais que as vossas palavras ganhem entrada entre os pagãos nunca o diabo triunfou tão profundamente como quando persuadiu os missionários jesuítas na China a tirarem a história da cruz da pregação a cruz é o fundamento da prosperidade de uma igreja nenhuma igreja será alguma vez honrada na qual Cristo crucificado não seja continuamente levantado nada pode compensar a falta da cruz sem isso as coisas podem ser feitas decentemente e em ordem sem isso pode haver cerimônias esplêndidas música bonita igrejas deslumbrantes ministros eruditos mesas de comunhão lotadas mas sem a cruz nenhum bem será feito corações imundos não serão iluminados corações orgulhosos não serão humilhados corações de luto não serão confortados corações desmaiados não serão defendidos sermões sobre a igreja e um ministério apostólico sermões sobre o batismo e a ceia do senhor sermões sobre unidade e divisões sermões sobre jejum e comunhão sermões sobre paz e santos nunca irão compensar a ausência de sermões sobre a cruz de Cristo podem divertir alguns mas não alimentarão uma uma bela sala de banquetes e um esplêndido prato de ouro sobre a mesa nunca satisfará um homem esfomeado pois lhe falta comida Cristo crucificado é a grande ordenança de Deus para o bem dos homens sempre que uma igreja evita Cristo crucificado ou coloca qualquer coisa naquele lugar principal que Cristo crucificado deveria estar a partir deste momento uma igreja deixa de ser útil sem Cristo crucificado nos seus púlpitos uma igreja é pouco melhor que um embaraço uma carcaça morta um poço sem água uma figueira estéreo um vigia adormecido uma trombeta silenciosa uma testemunha muda um embaixador sem termos de paz um mensageiro sem notícias um farol sem luz um tropeço para os crentes fracos um conforto para os infiéis um foco de formalismo uma alegria para o diabo e uma ofensa para Deus a cruz é o grande centro da união entre os verdadeiros cristãos as nossas diferenças externas são muitas sem dúvida um homem é episcopal outro é presbiteriano um é independente outro é batista um é calvinista outro é arminiano um é luterano um é amigo das liturgias e o outro é amigo das orações e momentos importunos mas no final o que é que ouviremos do céu acerca dessas diferenças nada muito provavelmente nada de nada não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus Gálatas 13 verso 28 será que um homem se gloria real e sinceramente na cruz de Cristo esta é a grande questão se ele o fizer ele é meu irmão estamos viajando para o mesmo caminho ou melhor pelo mesmo caminho estamos viajando para um lar onde Cristo é tudo e tudo sobre religião será esquecido onde não há grego nem judeu circuncisão nem incircuncisão bárbaro cita escravo e livre porém Cristo é tudo em todos Colossenses 3 verso 11 mas se ele não se gloria na cruz de Cristo não estamos no mesmo caminho união apenas em pontos externos é união apenas temporária união na cruz é união eterna o erro nos pontos externos é apenas uma doença superficial o erro sobre a cruz é uma doença no coração a união sobre pontos exteriores é uma mera união feita pelo homem a união na cruz de Cristo só pode ser produzida pelo Espírito Santo não sei o que pensas de tudo isto sinto como se não tivesse dito nada em comparação com o que poderia ser dito sinto como se a metade do que desejo vos contar sobre a cruz não tenha sido contado mas espero ter vos dado algo em que pensar espero ter vos mostrado que tenho razões para a pergunta com que comecei este pequeno livro o que você pensa e sente sobre a cruz de Cristo considerem agora por alguns momentos como aplico todo o assunto à vossa consciência está 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 viver em algum tipo de pecado está a seguir o curso deste mundo e negligenciar a sua alma marque bem os que vos digo hoje eis a cruz de Cristo veja ali na cruz como Jesus o amou veja ali o que Jesus sofreu para preparar um caminho de salvação para você sim homens e mulheres descuidados para vocês aquele sangue foi derramado para vocês essas mãos e pés foram perfurados com pregos para vocês aquele corpo foi pendurado em agonia na cruz vós sois aqueles que Jesus amou e pelos quais ele morreu certamente esse amor deve derreter certamente o pensamento da cruz deve levá-lo ao arrependimento que você venha imediatamente aquele salvador que morreu por ti e está disposto a salvá-lo venha chore em seus pés com uma oração de fé e eu sei que ele o ouvirá venha segura-te a cruz e eu sei que ele não vai te expulsar venha acredite nele que morreu na cruz e neste mesmo dia terás a vida eterna como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação Hebreus 2 verso 3 nenhum será tão certamente sofrido no inferno como aqueles que desprezam a cruz estáis a perguntar sobre o caminho para o céu estáis a procura de salvação mas duvida que a consiga encontrar deseja deseja ter o interesse em Cristo mas duvida que Cristo receba a voz também digo eis a cruz de Cristo aqui está o encorajamento se realmente o desejar aproxima-te do Senhor Jesus com ousadia pois nada precisa te reter os seus braços estão abertos para o receber o seu coração está cheio de amor para consigo ele abriu um caminho através do qual você pode se aproximar acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna e preus 4 verso 16 pense na cruz aproxima-te e não temas é um homem desaprendido estás desejoso de obter o céu mas está perplexo com algumas questões bíblicas que você não pode explicar a vós também digo eis a cruz de cristo veja ali o amor do pai e a compaixão do filho certamente são escritas em letras grandes e claras que ninguém pode enganar-se está agora perplexo com a doutrina da eleição não consegue conciliar a sua própria corrupção e a sua própria responsabilidade olha para cruz essa cruz não vos diz que jesus é um salvador poderoso amoroso e pronto não se atenta para a realidade que se você não for salvo a culpa é toda sua ou agarre-se na cruz e mantenha-se firme pela graça de deus é é um crente angustiado o seu coração é pressionado pela doença tentado com desilusões e sobrecarregado de cuidados a voz de iguais a cruz de cristo pense na mão do que o castiga pense na mão que mede o copo de amargura que está prestes a beber é a mão daquele que foi crucificado essa mesma mão foi pregada ao madeiro e amaldiçoada por amor a sua alma certamente esse pensamento deve confortar-vos e encorajar-vos certamente deves dizer a ti mesmo um salvador crucificado nunca me colocará sobre nada que não seja bom para mim portanto é preciso passar pelo que eu estou passando é um crente que anseia por ser mais santo é uma pessoa que acha o seu coração demasiadamente pronto para amar as coisas da terra a voz digo eis a cruz de cristo olhe para a cruz pense na cruz medite na cruz e depois vai põe os seus afetos no mundo se puder acredito que a santidade não se prende tão bem quanto aos pés da cruz acredito que não se pode olhar muito para a cruz sem sentir que será santificado e que a vossa vontade e os vossos gostos se tornarão mais espirituais como o mel faz com que todas as outras coisas pareça não ter sabor nenhum assim a cruz que é vista pela fé tira toda a doçura dos prazeres do mundo continue todos os dias a olhar constantemente para a cruz de cristo e em breve dirá o mundo como o poeta fez como o sol que é contemplado faz com que tudo pareça escuro assim a cruz escurece o falso esplendor deste mundo os seus prazeres agora já não me agradam já não me contentam longe do meu coração sejam alegrias como estas agora vi o senhor como pela luz do dia as estrelas estão todas escondidas assim também os prazeres terrenos se desvanecem quando Jesus é revelado você é um morimbundo prestes a morrer já foi para aquela cama onde algo dentro de ti diz que nunca se levantará dela vivo estáis a aproximar-se daquela hora solene em que a alma e o corpo devem separar-se por uma estação e devem lançar-se para um mundo desconhecido ó olhai firmemente para a cruz de cristo e serás mantido em paz fixai firmemente os olhos da vossa mente em Jesus crucificado e ele vos libertará de todos os vossos medos embora caminhe por lugares escuros ele estará convosco ele nunca vos deixará nunca vos abandonará sente-se debaixo da sombra da cruz até o fim e o seu fruto será doce ao seu paladar ah disse o missionário morimbundo só há uma coisa necessária numa cama de morte é sentir os braços em volta da cruz leitor eu coloco estes pensamentos perante a sua mente o que pensas agora sobre a cruz de cristo não posso desejar nada melhor que isto que possas dizer como o apóstolo paulo antes de morrer e encontrar o senhor mas longe esteja de mim gloriar-me se não na cruz de nosso senhor jesus cristo gálatas 6 verso 14